Vai, 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 vai! Laca aí! Fora que meu pai tá vindo, ó. Deixa eu ver como tem aqui. Joga aqui. Aqui, Bel, vamos embora. Joga logo, onda! Meu pai, meu pai, meu pai... Fala baixo! Fala baixo, meu pai! Para, Lobinho, para. Por favor, Lobinho, para! Oi, pai, fala. Vem cá, a gente não vai dar nada não, pai. Fala! Só que bagunça o que, pai? A gente tá arrumando aqui, pai. Não, pai. A gente tá arrumando aqui, pai. Não, pai. A gente tá arrumando aqui tudo. Não gosta de mambo? Não gosta de mambo, não, pai. Não gosta de nada, pai. Vem cá. Vem brelo. Para! Mopim, deixa de barro, vem. Vai, Mopim, vai. Pega, Mopim. Pega, Mopim. Pega, Mopim. Pega, Mopim. Pega, Mopim. Solta, solta, solta. Solta, solta, solta. Vai arrebentar minha bolsa aqui de jão, pai. Sai, Mopim. Vaza, vaza. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Mopim. Vai, que dá, vai. Até amanhã, vai, vai, vai. Tega, Mopim. Tega, Pega, Mopim.